Fala galera, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal Vonix Sintra, será que ele é tão bom assim? Vou mostrar pra vocês aqui a aplicação do Sintra Fest, tá pessoal? Ele é recomendado aqui pra limpeza de painéis, porta, cantinhos e couro É isso aí galera, tanto couro animal quanto couro sintético Ele também é recomendável aí pra fazer limpeza Existem dois Sintras, tá pessoal? Tem esse pronto pro uso aqui e tem aquele que você faz a diluição, aquele pró Então vamos lá, você vai precisar de um pincel Tô usando um pincel de maquiagem velho que não tem mais utilidade, tá? Você pode utilizar uma espuma ou também pincel profissional E se você não tiver nenhum desses aqui, você pode utilizar um pincel comum Desde que sejam cerdas macias, beleza? E também vai precisar de um pano de microfibra limpo e seco Aqui rapaziada, eu vou dividir o painel E aqui dá pra vocês verem melhor pessoal Limpeza com o Sintra E aqui ele com o silicone velho, eu não sei exatamente qual que estava aqui E esse é o resultado do Vonix Sintra Fest Limpo, 100%, 99,9% protegido aí de bactérias, beleza galera? Agora é só passar um hidratante, eu passaria Deixar só limpo é legal, mas hidratar melhor ainda Vamos ver como é que se comporta Aqui é plástico, tá vendo? Plástico e aqui é um couro bem suave, aqui também suave Então vamos dividir no meio Olha aí pessoal, a diferença limpo e silicone velho É nítida a diferença, nítido E olha que é escuro aqui hein pessoal Dá pra ver nitidamente a diferença entre os dois Então realmente ele cumpre o papel dele Limpa muito bem usando pouco produto Então tá aí rapaziada, aprovadíssimo Vonix Sintra Fest Limpa, elimina a bactéria Deixa um aroma agradável, aquele aroma de limpeza Nada exagerado, bem suave E você percebe bem a diferença Galera, é muita diferença, tá? Por isso que eu falo Comprem produtos de qualidade pro seu carro Às vezes o barato sai caro É um ditado tão antigo que não adianta ficar repetindo aqui Vale a pena investimento Paguei R$29, saiu R$38 com o frete Você pode comprar até mais em conta Que eu peguei naquele full do Mercado Livre Vou deixar o link aqui, não é meu link, tá bom galera? Não sei até quando vai funcionar Mas tá aí embaixo pra você comprar Da onde eu comprei também E realmente gostei do produto Você viu que não faz muita espuma Mas não quer dizer que não faz muita espuma Que não vai limpar Muito pelo contrário Que tudo depende da química que tá aqui Não agride o plástico Não agride couro Não agride nada Você pode jogar aqui no painel Não precisa se preocupar nem com a película Se você tiver espirrar Como eu tenho película aqui no carro Espirra, depois você vai com paninho seco Você limpa ali, um pano úmido, né? Na verdade Você limpa, depois passa um pano seco Gostou desse vídeo? Então já deixa o like aí Dúvidas Deixe nos comentários Já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E até a próxima Tchau 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 Tchau